Música Aleluia, aleluia No ar doeu No ar doeu Aleluia, aleluia No ar doeu Viu, que oságuem Se tem o poedo No ar doeu No ar, doeu Se tem o poedo No ar, doeu No ar, doeu No ar, do eu No ar, doeu De federação a federação, tu adoré Aleluia, aleluia, tu adoré Tu adoré, tu adoré Aleluia, aleluia, tu adoré Tu adoré Aleluia, aleluia, tu adoré Corucan, ele é o bom Ele é o bom Corucan, ele é o bom 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 Amém. Aleluia, aleluia, no adoré, no saúdé. No adoré, aleluia, aleluia, no adoré, no saúdé. Amém.